Hora de lavar as mãos Preciso mesmo Você tem que se livrar dos gemes Os gemes são tipo do mal Tipo isso Lave as mãos, esfregue bem Esfregue bem com sabão Lave as mãos e os dedinhos também Muito, muito, muito bem Esfregue pra lá, esfregue pra cá Lavando as mãos, lavando as mãos Água e sabão, lavamos nós Minha mão fica limpinha Hora de lavar as mãos E de secar também Fomos ao parque brincar na areia Brincar na areia, brincar na areia Agora temos que lavar as mãos Lavar as nossas mãos Esfregue pra lá, esfregue pra cá Lavando as mãos, lavando as mãos Abre sabão, lavamos nós Minha mão fica limpinha Quer sabão? Quero sim! Fui no banheiro pra fazer cocô Fazer cocô, pra fazer cocô Vamos lavar os gemes, xoxô Tenho que lavar as mãos Ei, boa menina! Esfregue pra lá, esfregue pra cá Lavando as mãos, lavando as mãos Abre sabão, lavamos nós Minha mão fica limpinha O que você fez? Pintei meu novo vestido Pintei meu novo vestido Branco ficou sujinho Todo sujinho Eu tenho que limpar a bagunça Toda essa bagunça Esfregue pra lá, esfregue pra cá Lavando as mãos, lavando as mãos Abre sabão, lavamos nós Minha mão fica limpinha Viu só? Tem que lavar as mãos Porque senão os gemes podem te deixar doente É, é Ou então você pode deixar alguém mais doente também Até o que? Lave as mãos, esfregue bem Esfregue bem com sabão Lave as mãos e dedinhos também Muito, muito bem Olha só como estamos limpos Você é uma máquina limpinha O que é uma máquina limpinha? É você e você e você e você Eu estou limpinha Eu estou limpinha Cuidado, meu amorzinho Machucou, meu amor? Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Estou com o machucadinho Ai Ai, ai, mamãe Olha o que eu fiz Machuquei meu joelho Vai virar cicatriz Ó, meu querido Não foi nada não Vou dar um beijinho E vai passar rapidão Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Estou com o machucadinho Ai, ai, minha barriga dói Acho que eu comi polu demais Ó, minha querida O que você fez? Mamãe vai te deixar boa outra vez Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Até nosso cãozinho faz Ai, ai, zinho Tá tudo bem Tá tudo bem Eu vou dar um beijinho Mamãe, mamãe O que tem um dodói O que tem um dodói Ele feriu sua pata Ouça só O que tem um dodói? Amigão Você vai ficar bem É só uma farinha Eu já vou tirar também Ai, ai, dói Ai, ai, dói Eu caí e fiz um dodói Dodóizinho Dodóizinho Até nosso cãozinho faz Ai, ai, zinho Olha, mamãe Você conseguiu? É claro que sim Agora já tá melhor Já passou Obrigada, mamãe Eu te amo Ah, você é a melhor Vamos, crianças Ok Vamos lá Estão indo Ok O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda Ele tinha uma vaca Ia, ia, iô Com um mu aqui E um mu ali Um mu laica Em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô Em sua fazenda Ele tinha um porco Ia, ia, iô Com um oi aqui E um oi ali Um oi lá em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô Olha só É um cavalinho O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô Em sua fazenda Ele tinha um cavalo Ia, ia, iô Com um relincho aqui E um relincho ali Um relincho lá E caia em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô Que legal O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, 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 iô E em sua fazenda Ele tinha um cordeiro Ia, ia, iô Com um bebê aqui E um bebê lá Bebe lá e cai em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô Ia, ia, iô Olha só Olha ali É um pato O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda Ele tinha um pato Ia, ia, iô Com um quá, quá Com um quá, quá aqui E um quá, quá ali Quá, quá pra lá e pra cá Em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, 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 iô Quá, quá, quá Ele tinha um quá, quá O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda Ele tinha um cachorro Ia, ia, iô Com um latido aqui E um latido ali Latido pra lá e pra cá Em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda Ele tinha uma galinha Ia, ia, iô Com um cocó aqui E um cocó ali Cocó e com pra lá e pra cá Em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, iô Cocó e com Ruf, 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 ruf Ruf, ruf, ruf Boa, 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 boa Oi, estou com sono Vamos aprender a nos preparar de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedo de manhã Escove, 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 escove Agora é tão limpinho É divertido É assim que lavamos o rosto, nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto cedo de manhã Lave, 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 lave Eu gosto de vergonha Eu gostei É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos cedo de manhã Vestindo, vestindo, vestindo minha roupinha Vestindo, vestindo, vestindo minha roupinha Olha, eu tô bonita Não esqueçam os sapatos É assim que embalamos o lanche, nosso lanche, nosso lanche É assim que embalamos o lanche cedo de manhã Empale, 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 empale seu lanchinho É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola, cedo de manhã Escola, 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 vamos pra escola Escola, escola, escola é divertido Eu gosto de ir pra escola É Mamãe, você pode cantar uma música pra mim? Quietinho, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe, vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Mamãe, vai comprar um diamante pra você E se esse diamante não brilhar Mamãe, vai comprar um espelho pra você Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai Canto pra você Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai Eu amo você Lá, lá, lu Quietinho, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe, vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não voar Mamãe vai te mostrar um céu estrelado E se o céu escurecer Mamãe vai te levar no parque pra passear Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, canto pra você Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, eu amo você Quieto, bebezinho, não tenha medo Mamãe vai te dar um ursinho de brinquedo E se esse ursinho parecer legal Mamãe vai te mostrar um ratinho radical E se esse rato então fugir Mamãe vai te dizer que tá tudo bem Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, canto pra você Lá, lá, lu Lá, lá, lu Lá, lá, pai, eu amo você Quietinho, bebezinho, é hora de dormir Feche seus olhos e vai mimir Conte as ovelhinhas pra ajudar E eu estou aqui a cantar Quando você acordar Eu estarei aqui pra te alegrar Boa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau